Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores fones Bluetooth com cancelamento de ruído ativo, na minha opinião, que você pode comprar na Amazon no momento que estou gravando esse vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Alguns desses fones tem cupom de desconto no momento que estou gravando esse vídeo. Eu vou deixar os links na descrição e vamos lá, eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos. Olha os detalhes dos fones. Este é o modelo Halo Morningpods ANC. A case não tem nenhum LED que indica bateria, tem apenas o LED que indica que está carregando. Não gostei muito disso, mas eu achei boa a qualidade de som deste fone. Um dos melhores da marca que eu já testei. Olha os detalhes deste modelo. Ele conta com touch para você utilizar funções em música e também ligações. Tem cancelamento de ruído ativo de 30 decibéis. Tem uma boa qualidade de som. E outro destaque deste fone é a autonomia da bateria. Você consegue escutar aproximadamente 10 horas e meia de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 310 mAh de bateria. E ele tem Bluetooth 5.2. Já este é o fone Trânia Nova. Eu achei bonito o design dos fones. Primeiro fone Bluetooth da marca que eu testei que tem cancelamento de ruído ativo. Ele também conta com touch para você utilizar funções em música e também ligações. Eu achei o fone confortável no ouvido. Ele tem MPX5 resistente à água. É compatível com o aplicativo Trânia Áudio. Você consegue editar os efeitos de som, as funções no touch. Eu achei boa a qualidade de som deste modelo. Um dos melhores da marca que eu já testei. Outro destaque deste fone é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. Conectou bastante rápido no smartphone. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 9 horas de música contínua. Depende do volume. Ele tem cancelamento de ruído ativo. Primeiro fone da marca que eu testei que tem essa opção. Eu achei muito bom. Se você quiser comprar este modelo ou qualquer um destes fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já este é um dos fones mais completos que eu já testei. Este é o modelo Redmi Buds 4 Pro. Eu achei bom o material da case e também o material dos fones. Você consegue conectar este fone em até dois dispositivos. Ele conta com touch. O modelo Trania Nova também. Você consegue conectar o fone em até dois dispositivos. O modelo Redmi Buds 4 Pro também conta com sensor. Assim que você tira do ouvido, pausa a música. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 43 decibéis. Pelos testes que eu fiz, eu achei muito bom. E sobre a qualidade de som. Eu achei que ele tem bons agudos, bons graves. No volume máximo, o som não fica distorcido. Ele conta com som de 360 graus. Mas eu achei que o volume deste modelo não é muito alto em comparação com os outros fones. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste modelo. Ele também conta com IP54 resistente à água. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente nove horas de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 590 mAh de bateria. E ele tem Bluetooth 5.3. Eu também achei muito bom o tempo de delay deste fone. Se você quiser saber mais detalhes, veja também o review completo deste modelo. Já este é o fone QCY-T13 ANC. Olha os detalhes do fone. Eu também achei boa a qualidade de som deste modelo. Ele também é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som, as funções no touch. Este modelo tem cancelamento de ruído ativo de 28 decibéis. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente sete horas de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 380 mAh de bateria. E outro destaque deste modelo é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. Conectou bastante rápido no smartphone. Eu achei bom o custo-benefício deste fone no momento que estou gravando este vídeo. Já este é o fone QCY-HT05. Um dos melhores da marca que eu já testei. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Também achei este fone bastante confortável no ouvido. A qualidade de som deste modelo é um dos grandes destaques. Eu achei a qualidade de som deste fone, junto com o fone QCY-HT07, os melhores da marca que eu já testei. Ele também tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Pelos testes que eu fiz, eu achei que abafou bem o som. Ele também é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som, as funções no touch. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria. E ele conta com Bluetooth 5.2. Eu achei bom o custo-benefício deste fone no momento que eu estou gravando este vídeo. Já este é o fone QCY-HT07. Eu achei um pouco simples o material da case e também o material dos fones, mas achei muito boa a qualidade de som deste modelo. Este, se não for o melhor, é um dos melhores fones Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei, junto com o fone QCY-HT05. Eu achei que este modelo conta com um pouco mais de grave em comparação com este fone. Ele também tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Pelos testes que eu fiz, eu achei que abafou bem o som. Ele é compatível com o aplicativo QCY. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria. E ele também conta com Bluetooth 5.2. Eu achei bom o custo-benefício destes fones no momento que eu estou gravando este vídeo. Todos estes modelos contam com cancelamento de ruído ativo. Comenta aí qual destes fones você achou melhor, qual você prefere. Eu achei bom o custo-benefício do fone Redmi Buds 4 Pro. Eu achei este fone bastante completo, mas achei que o volume não é muito alto. Já o fone Halo Moripods ANC. Eu achei boa a autonomia da bateria. O modelo Trania Nova é um dos melhores da marca, que eu já testei. E os fones da marca QCY, eu achei o modelo QCY-HT05 e QCY-HT07 os melhores da marca. Se você quiser comprar qualquer um destes fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.